Maria mole com coco Ingredientes 3 claras 2 11 caras de chá de acucar 5 folhas de gelatina Água para hidratar a gelatina Coco ralado seco Preparo Bata na batedeira as claras e o açúcar até obter o ponto de neve em bico mole, como um merengue francês. Reserve Hidrate a gelatina na água gelada de acordo com as instruções do fabricante. Esprema a gelatina, para remover o excesso de água, e derreta em banho-maria ou no micro-ondas sem ultrapassar a temperatura de 60 graus. Inclua a gelatina diluída na mistura de claras e bata na batedeira em velocidade média, até incorporar. Aumente a velocidade da batedeira e bata até obter o ponto de bico firme. Polvilhe metade do coco ralado em uma assadeira. Em seguida, despeje a mistura da batedeira por cima. Distribua o restante do coco ralado por cima da massa de Maria mole. Leve à geladeira por cerca de 6 horas. Corte no formato que desejar e sirva. Bom apetite! Maria mole com...